Bom dia, muito bom dia em Manaus, são 10 horas e 58 minutos, terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da comunidade, sempre levando notícias, informações em primeira mão, até porque nós somos o Agora. Bom dia, Mari. Bom dia, Bruno. Bom dia aos nossos telespectadores em Manaus e nos municípios do interior do Amazonas que estão ligadinhos no Agora Hoje com muita informação, muito prêmio, muita coisa boa, viu, gente? Vai ter coisa nova daqui a pouco sendo anunciada aqui. Opa! O pessoal de casa vai adorar, viu? Olha só, eu sei que, Mari, o nosso programa, você deve estar estranhando aí, né? A Márcia não está aqui, mas semana que vem ela está de volta. Então nós dois vamos ficar aqui durante essa semana. E você sabe que o programa da comunidade, ele te dá muitos prêmios, ele te oferta as coisas aqui, não é verdade? E Mari, ontem a gente anunciou que é esse evento que vai acontecer no dia 11 de outubro, lá no Copacabana, é o Fica Comigo. Dois ingressos, né? Para o pessoal, para os nossos telespectadores curtirem o Fica Comigo. Dois pares aqui, ó. Ah, são dois pares, o diretor está falando. Então são quatro pessoas que vão curtir muito aí o Fica Comigo, né? No dia 11, aquele pagodinho gostoso das antigas. Diretor, tem mais de dois pares aqui, hein? No Rio de Janeiro. Tem mais de dois pares aqui, diretor. Tem mais, tem cinco ingressos aqui. Tem cinco ingressos aqui. Tá bom, a gente sorteia para mais gente se divertir, Bruno. Não tem problema, não. Mas então, para participar desse sorteio, você manda lá a sua foto, né? Com a logo do evento. Agora, hein? Esse é o momento, Mari. A hora é essa. Aproveita, vai para a frente da tela, tira a selfie, manda para o WhatsApp do Agora, porque a gente está louquinho para sortear esses ingressos, porque vocês vão adorar. Véspera de feriado, 11 de outubro, o Fica Comigo, ó, com um DJ, com dois DJs, né? É que foi um sucesso no Rio de Janeiro, só o pagode das antigas, aquele para dançar coladinho, hein, Bruno? Eu amo. Sério? Eu adoro música antiga. Então, toca o som aí, DJ. Ah, o Ricardo não está preparado hoje para tocar o pagode. Na próxima vez, Ricardo, então, quando a gente falar de novo sobre esse sorteio, eu quero ver esse pagode aí de raiz. É, o Bruno fica comigo, é dia 11 de outubro, no Copacabana Chopperia, viu, Bruno? Lá na Avenida do Turismo, né? Então, vai ser, vai bombar, com certeza, muita gente, olha, tem muita gente querendo esse ingresso aqui, viu? Então, é só mandar aí a sua selfie, beleza? Manda a sua selfie, manda aí, manda para o nosso WhatsApp, está aí o número na tela, 99421 7147. Manda, participa, participa e vem junto com a gente hoje aqui no programa da Comunidade, nós estamos ao vivo. Não esquece de ligar, mandar a sua denúncia, a sua reivindicação, tudo que está acontecendo aí na sua comunidade, liga, participa, até porque agora ele sempre vai aí para o seu bairro, não é mesmo, Mariana? É verdade. Olha, eu quero começar hoje com o prêmio Importadora 3 Elefantes, é que está com a gente. Gente, qual a mulher que não quer ganhar esse kit, hein? Lá no centro da cidade, bomba, as meninas são maravilhosas. Pessoal que faz atendimento lá na 3 Elefantes, ó, um beijão para vocês. E hoje tem prêmio para os nossos telespectadores aqui da Importadora 3 Elefantes. Você vai ligar para cá para participar com a gente. Não diga, Lô. Diga, Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Não diga, Lô. Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Está aí na tela, Rua Guilherme Moreira, número 118, lá no centro de Manaus. Você vai ligar para a gente para participar e daqui a pouco, ao vivo, a gente liga para você para sortear esse kit de maquiagem. Olha, gente, que é maravilhoso. A minha maquiagem, a maquiagem do Bruno, é da 3 Elefantes, é claro, né, Bruno? É verdade. O Luan sempre passa aqui para a gente ficar bonitinho para você de casa, para a gente ficar bonitinho aqui, para chegar da melhor forma até você. Então liga, participa e não diga, Lô, diga, Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. E agora nós vamos aos destaques do programa de hoje, não é mesmo, Mariana? Com certeza, gente. Olha, cerca de 50 barracos foram retirados hoje de uma área particular com 70 mil metros quadrados lá no João Paulo II, na Zona Leste de Manaus. As famílias se abrigaram no local que é particular, veja só, Bruno, há três semanas. Mas hoje, infelizmente, tiveram que sair. A gente mostra os detalhes daqui a pouquinho. É, daqui a pouco você vai ver também dois homens são presos na compensa, acusados de vender drogas na área. Um deles, conhecido como olho de vidro, foi preso em flagrante. Olha só, e as drogas, aliás, ele já estava em uma residência vendendo a droga quando foi preso. O olho de vidro quebrou. É, quebrou mesmo, Bruno. Lá em Parintins, o menor foi apreendido vendendo drogas, adivinha onde, gente? Gente, dentro da escola, tá aí você vê as imagens de Parintins, ele foi vender drogas para os alunos dentro da escola, hein, Parintins? Que absurdo, mas já foi apreendido lá na ilha do Pinambarana. A gente traz os detalhes com o Tadeu de Souza daqui a pouquinho também para você na tela do agora. O que é muito triste, né, Mariana? Mariana, uma criança, né, o menor aí, em vez de estar estudando, em vez de estar aí correndo atrás dos objetivos, tá comercializando droga. Isso é o que a gente mais vê, infelizmente, noticia todos os dias, quase que todos os dias aqui nos nossos telejornais. Olha só, ontem à tarde, Amazonino Mendes e o vice, Posto Saraiva, foram diplomados na tarde desta segunda-feira. O governador anunciou um novo secretariado. Foram nove secretarias aí que tiveram um novo secretário e daqui a pouco a gente vê todos os detalhes. O governador Amazonino Mendes fez aí o anúncio ontem e que surpreendeu muita gente, não é mesmo, Mariana? Muitas surpresas, viu, Bruno? E claro que vai ter comunidade aqui no Agora. Hoje nós vamos mostrar as dificuldades que os moradores enfrentam na Travessa Alagoas, lá na Cidade de Deus ou na Norte aqui de Manaus. Gente, a rua lá está tomada por buracos. Os moradores procuraram a nossa produção, nós fomos até lá, né? E nós vamos mostrar aí esse problema daqui a pouquinho. Se Deus quiser, a gente vai tentar solucionar aí com as nossas autoridades que sempre dão apoio pra gente, não é, Bruno? Sempre dão apoio e a gente já espera aí a Secretaria de Infraestrutura já ficar a aposta pra já mandar aí, né, a resposta pra população lá da Cidade de Deus, na Zona Norte da capital. Então, os destaques estão anunciados. Isso e muito mais você confere agora no programa da Comunidade que já começou. Fica com a gente. Aí os telefones na nossa tela, você vai ligar pra gente, olha, 3307-3951, 3307-3952. Eu começo mandando um beijão pro seu Benedito Muniz, é o pai do nosso chefe de reportagem, Jefferson Muniz, que está aniversariando hoje. Olha aí, olha o seu Benedito. Parabéns, seu Benedito, muita saúde, muitos anos de vida. É nosso telespectador, né? Vou mandar um beijão pro meu pai também, o seu Zezinho, que assiste todo dia. Ele ama a Márcia. Fica lá ligado. Fica ligado. É a minha mãe, Dona Nina, também, mas um grande abraço pro seu Benedito Muniz, que é o nosso telespectador, há sido hoje completando mais um ano de vida, que Deus lhe dê muita saúde. E o filho Coruja já mandou aqui a gente dar os parabéns, nós estamos aí, ó, tá aqui, ó. É, o Jefferson escolheu a foto minuciosamente, né? Parabéns, muitos anos de vida, muita paz, muito amor, que o senhor continue aí sendo esse paizão aí, que o Jefferson sempre fala aqui na redação. Com certeza. Parabéns, seu Benedito. E, olha, a gente começa o programa mostrando a diplomação do governador eleito, Amazonino Mendes, do PDT e também do vice, Bosco Saraiva, do PSDB. Eles foram diplomados ontem no prédio anexo do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Amazonas. E, olha, anunciou o novo secretariado com muitas suprudas. Confira. A cerimônia foi no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Com diploma em mãos, Amazonino Mendes e o vice, Bosco Saraiva, já podem assumir os cargos. Vamos, todos, como uma equipe, com os sabedores de que, ao assumirmos as secretarias, nós não fomos aquinhoados com prêmios, nós não fomos planeados. Nós fomos encarregados de uma tarefa, uma dura e difícil tarefa, mas honrosa, querida e amada tarefa. É isso que marcará o nosso governo. Durante o discurso, Amazonino Mendes também anunciou os novos secretários. Foram nove mudanças e a relação ainda é parcial. Ele disse também que a prioridade do governo dele é fazer uma radical reforma administrativa. Nós pretendemos fazer uma radical reforma administrativa, inclusive um novo organograma do Estado. Uma filosofia de governo que foi abandonada há 15 anos, deverá voltar revestida dos reforços modernos, da modernidade, da contemporaneidade. A lista dos novos secretários está da seguinte forma. Secretaria de Segurança Pública, quem assume é o vice-governador Bosco Saraiva. Casa Civil, Sidney Leite. Na Saúde, Deodato Guimarães. Educação, José Augusto. Procuradoria-Geral do Estado, Paulo Carvalho. Já a Secretaria de Fazenda, Alfredo Paz. E na Secretaria de Comunicação, Célio Alves. Na Segel, Janaine Chagas. E na Cultura, também um novo nome depois de mais de 20 anos, que agora vai ser comandada por Denilson Novo. Está aí, o Denilson foi uma grande surpresa para a gente. Denilson, que é um colega muito querido, jornalista, músico. A gente espera, deseja boa sorte não só para ele, mas a todos os secretários do governo Amazonino Mendes, para que toquem de fato a nossa cidade, o nosso Amazonas. Está aí, imagens da cerimônia de posse ontem à tarde, no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Estado. E o que todo mundo espera é sempre melhoria, né, Bruno? É sempre andar para frente, não é isso? Andar para frente, como você mesma disse, Mari. Foi uma surpresa Denilson Novo estar à frente aí da Secretaria de Cultura, né? Há mais de 20 anos, quem ficou à frente foi o ex-secretário agora, Roberto Braga. Fez uma história, né, de cultura aqui no Estado. E agora, Denilson Novo aí, que sempre foi um destaque em tudo que fez, né? A gente reconhece isso como apresentador, como publicitário, como artista. Mas a gente quer realmente aí que ele venha agora e mostre aí a diferença, a diferença porque é o que nós precisamos. Viu, Denilson? Seja bem-vindo nessa nova empreitada. A gente conhece o teu trabalho. E, claro, os outros secretários que foram nomeados aí, a gente repete o nome aqui, ó. Olha, a Secretaria de Segurança Pública, quem assume é o vice-governador Bosco Saraiva. Além do papel dele como vice, né, Mari? É, com certeza. Como vice, ele vem aí como secretário de Segurança Pública. Vai ter muito trabalho, viu? Grande desafio. A gente deseja boa sorte também, que a nossa cidade precisa de segurança, né? Não só a nossa cidade, mas todo o interior. Sidney Leite, na saúde, o Deodato Guimarães, na educação, José Augusto Melo, na Procuradoria Geral do Estado, Paulo Carvalho. Já na Secretaria da Fazenda, a gente tem aí Alfredo Paes e na Secretaria de Comunicação, Célio Alves. Na Segel, que também aí foi uma surpresa pra gente, Janaína Chagas. Janaína. Janaína, né? Perdão. Janaína Chagas e aí o Denilson Novo como secretário de Cultura. A gente espera que nessa nova mudança a gente possa ter aí muita surpresa, mas surpresa boa, né, Mari? Coisa boa pro nosso Amazonas, com certeza, principalmente na segurança, na saúde, na educação, que são pastas prioritárias pra que a população possa ter uma vida digna, né, Bruno? É isso que a gente espera quando a gente vai às urnas, quando a gente vai escolher o novo governador, o novo dirigente do nosso estado. Então a gente deseja boa sorte também ao governador Amazonino Mendes, com essa nova equipe, pra que de fato possamos ter boas notícias aí e possamos ter uma administração digna pra nossa população em todo o estado do Amazonas, na capital e principalmente no interior, né, que são pessoas bem necessitadas, que muitas vezes não têm acesso à saúde, à educação, né, precisam vir pra Manaus, se deslocar, enfim. O governador tem um olhar especial e eu tenho certeza que o Amazonino Mendes tem um olhar especial pelo interior do Amazonas, é um homem do interior do Amazonas e deve fazer aí um grande legado aí até outubro do ano que vem. Boa sorte a eles. Um ano, né, um ano aí pra mostrar a diferença. Um ano, com certeza. Pegar esse gancho aí e a gente sabe do histórico, né, do Amazonino, a gente sabe que ele já governou, já foi prefeito aqui na nossa cidade, no nosso estado e a gente espera aí realmente mudança porque quem precisa, principalmente, é o povo. O povo necessita dessa, ele tem essa carência por mudança, viu? E a gente tá aqui e vai mostrar tudo sempre aqui no programa da comunidade, aqui na tela da TV em T. Com certeza, 3307-3951, 3307-3952, são os telefones pra vocês ligarem pra gente, a gente tá esperando sua foto pra sortear os ingressos e continua com a gente, a gente volta já já.